Eu sei que você está na busca de fazer um panetone perfeito, impecável, naquele maior estilo italiano, desfiando, bonito, gostoso. Mas para fazer um bom panetone italiano, você vai precisar primeiro de farinha italiana, que nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo que vai sair semana que vem, e você vai precisar de lievito madre. O que é lievito madre? É um fermento natural super duro, que não tem quase nada de acidez. E nesse vídeo eu vou te ensinar como converter o seu levante tradicional em lievito madre. Eu não vou te ensinar aqui a fazer um lievito madre do zero. Por quê? Porque o lievito madre do zero é que tem que fazer um levante do zero, demora 30 dias. Aliás, é até mais demorado. Então, se você quer fazer o seu lievante do zero, eu tenho um método que eu ensino, eu vou deixar aqui no card, que você faz o método da bolinha, sem muito desperdício, é bem legal. Mas se você já tem um lievante pronto e quer fazer só o lievito madre, me acompanha que eu vou explicar o passo a passo de como você faz. Antes de começar, eu já quero deixar claro que uma boa parte do que eu vou passar nesse vídeo, eu estou roubando esse conteúdo da Shirley Marques. Então, eu vou deixar aqui os créditos para ela, eu vou deixar também o link do canal dela aqui no card. Por quê? Eu já estava planejando um processo e eu vi o dela e era muito parecido com o que eu ia fazer, então eu me inspirei nas quantidades, eu me inspirei. Eu roubei as quantidades que ela usava, porque as proporções eram as mesmas. Mas como eu vou pegar e vai ficar muito parecido com o dela, eu vou deixar o vídeo dela aqui como referência, claro. Para começar, você vai pegar o seu fermento alimentado, ativo, de preferência na proporção 1, 2, 3, e vai fazer uma alimentação dele um pouco mais firme, numa proporção 1, 2, 4. William, o que é isso? 1, 2, 3, 1, 2, 4, não sei. Vídeo aqui explicando a diferença das proporções do fermento. Então, você vai basicamente pegar 30 gramas de fermento natural, você vai adicionar 60 gramas de água e 120 gramas de farinha, e você vai misturar, e não só misturar, você vai sovar, porque ao contrário dos outros fermentos que a gente faz, olhe, evito, o madre é sovado, então ele tem essa característica. Você achou que ia fazer pão sem sol? Não, querida, aqui a gente vai sovar até o fermento. Força nesse braço, deixa esse negócio bem lisinho, bem bonito, e deixa crescer. Depois que cresceu esse fermento, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai fazer uma coisa muito inteligente, que os italianos tiveram essa ideia maravilhosa. Nós vamos fazer uma coisa chamada banheto. É um banho de água com açúcar. Então, num recipiente ali, transparente de preferência, pra você ir olhando, você vai colocar mais ou menos um litro de água em temperatura ambiente, água fervida ou água mineral, e vai colocar uma colherinha de açúcar. Uma colherinha, gente, só um pouquinho, que você usaria pra adoçar um café. Lá no fundo, dá uma misturadinha, e depois você vai cortar o seu fermento em pedaços, e colocar ele boiando ali dentro. Ele tem que estar boiando, tá? É muito importante, porque se ele não estiver boiando, é porque provavelmente ele não cresceu o suficiente antes de você colocar ele no banheiro. Você vai deixar esse negócio aí dentro por uns 20, 30 minutos, tá? Não precisa deixar muito. O objetivo aqui é fazer uma coisa muito inteligente, que é extrair do fermento, de certa forma, leveduras e bactérias que consomem sacarose. Então, elas descem em busca do açúcar que tá ali no fundo, e abandonam o nosso fermento. Então, a partir dali, a gente vai alimentando ele numa proporção mais firme, pra manter ele menos ácido. Já expliquei isso lá no vídeo das proporções. E conseguimos fazer com que, no final, o nosso fermento não consuma todo o açúcar que a gente mistura na massa, e a nossa massa de panetone fique mais doce. E eu já vou falar pra vocês que eu fiz um panetone com esse negócio, fermentando, temperatura ambiente, bastante tempo, e ele não fica ácido. Ele não perde acidez. Então, essa técnica realmente funciona e dá um resultado bem legal. Feito esse banheto, nós vamos extrair esse fermento daí de dentro, e vamos tirar o excesso de água dele. E aí, nós vamos fazer uma proporção meio esquisita de alimentação. Nós vamos fazer uma proporção 3-1-3. O que isso significa? 60 gramas de isca, que nós extraímos do banheto. 60 gramas. 20 gramas de água e 60 gramas de farinha. Então, é pouquíssima água. Você vai fazer a alimentação como nós fazemos normalmente. Você vai dissolver o fermento na água, acrescentar a farinha de trigo, e aqui vem o segredo. Vai estar meio seco, meio difícil. Você vai misturar isso tudo e vai sovar na bancada. Depois, o que você vai fazer? Abrir ela comprida como um rolo. Como se você estivesse fazendo massa de macarrão. Mas não é massa de macarrão, não é pão francês. Você vai abrir uma tirinha comprida e você vai dobrar duas vezes. E aí você vai abrir no sentido do horizontal, que ficou dobrado. E aí você vai abrir a tirinha comprida de novo. Dobrar mais uma vez. Por fim, você vai abrir uma tirinha bem comprida. Bem comprida, e aí a tua massa tem que estar bem macia, com uma textura assim bem legal, bem gostosa, bem bonita. Você vai enrolar esse rolinho comprido e você vai colocar na água novamente. Você vai colocar esse negócio dentro de um recipiente, de preferência transparente, pra você ir acompanhando ali a evolução da fermentação. E vai colocar água até cobrir esta água novamente. Uma água fervida, uma água mineral. Não pode misturar água com cloro no fermento. Acho que eu não preciso explicar isso aqui, né? Mas é bom deixar o óbvio dito. Aliás, eu acho que só essas dicas que eu tô dando aqui já valem um likezão nesse vídeo, né? Tem muita gente que cobra muito caro pra ensinar esse tipo de técnica pra vocês. Eu tô passando aqui de graça, hein? Mas se você quiser aprender mais também, também tem um curso de panetones, que eu vou deixar o card aqui, ou aqui na descrição. Panetones de fermentação natural, que você não precisa dessa complicação toda, feitos direto com levando, não precisa de forno profissional, dá pra fazer numa batedeira planetária comum, receitas mais simples, não precisa de farinha importada. Depois disso, você vai deixar esse negócio em temperatura ambiente crescendo, e ele vai demorar aí 4, 5, 6 horas pra crescer, depende da tua temperatura. E depois que ele tiver crescido bem bonitão assim, igual o meu tá, nós vamos fazer a próxima etapa. Pra essa segunda etapa de alimentação, a gente vai pegar esse fermento, e vai fazer um processo parecido. Se ficar uma casca por cima, tira essa casca, descarta, separa assim o que você puder tirar de água desse negócio, e nós vamos alimentar com 100 gramas de isca, 40 gramas de água e 100 gramas de farinha. Então, mistura o fermento com água, depois mistura a farinha, sova, 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 e repete o processo do rolo. Abre um compridinho, dobra duas vezes, abre no outro sentido, dobra duas vezes, depois abre no outro sentido, bem comprido, e enrola. Só que agora, depois que você enrolar, você vai fazer um corte em cruz no meio dele, e você vai colocar esse negócio dentro de um recipiente com um paninho. E aí eu comprei um paninho limpinho, novinho pra isso, paninho de guardanapo, que eu comprei numa loja de tecido. E cobre ele, e deixa crescer em temperatura ambiente, mais ou menos umas quatro horas. Depois que a nossa bolinha cresceu aí dentro do paninho, do potinho com paninho, a gente vai pra etapa final. Na verdade, você já pode separar uma parte desse fermento pra usar no panetone, e a outra parte vai ficar guardada na geladeira. Essa parte que vai ficar guardada na geladeira, nós vamos alimentar novamente. Então a gente vai fazer aqui de novo, 100 gramas, 40 gramas, 100 gramas. Mistura tudo, e aí faz o esquema outra vez, abre, sova, não sei o que, faz no final um rolinho compridinho, compridinho, que nós vamos enrolar com um paninho da seguinte maneira. Coloca o paninho ali bem abertinho, põe um rolinho no meio, aí você enrola, 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 depois dobra pra dentro, as duas pontas, enrola, enrola, enrola de novo. E por fim, vai passar o barbante de volta, amarrando da maneira que eu tô mostrando aí. E aí 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 Você vai colocar um potinho de plástico Você vai ver que ele tem uma casca em volta, você vai abrir essa casca, você vai tirar por dentro esse negócio que ele tem, E aí você vai alimentar na proporção que você precisa, de acordo com a quantidade da receita que você vai fazer. Então você pode fazer, por exemplo, de novo, você pode fazer duas alimentações, ou você pode fazer uma alimentação só, depende da quantidade. Depois, no vídeo do panetone em si, eu vou mostrar o passo a passo da realimentação, como que eu fiz. Só que você tem que ter esse da geladeira. Esse da geladeira é o mais importante. Se você não for fazer panetone, só enrola ele todo ali, alimentado de novo, e guarda na geladeira. Eu vou deixar o passo a passo por escrito no link do blog, aqui embaixo, com as quantidades, tudo bonitinho. Tá? Que eu acho que é mais fácil até de seguir do que o vídeo. O vídeo é visual para você ter o parâmetro de textura, de como que a massa tem que ser, mas você não vai lembrar de tudo isso do vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz o teu Lievito, porque semana que vem vai ter o vídeo do panetone. Você vai precisar de farinha de manitoba, você vai precisar de gema de ovo, bastante gema. Você vai precisar de manteiga de boa qualidade, mas você vai ver que vai ficar um panetone espetáculo. Um beijo e até mais!